Olha, quem não gosta de começar o dia com aquele pãozinho quentinho, hein? Mas atenção, o alimento vai ficar mais caro. Com a alta do dólar, o preço da farinha de trigo também aumentou. E o reflexo já pode ser sentido nas padarias da região. Em Campinas, alguns estabelecimentos ainda tentam segurar o preço, mas não sabem até quando. Em cada região do Brasil ele tem um nome. Aqui, carioquinha, pão de sal, pão francês e por aí vai. Mas uma coisa é certa. Sempre tem que ter um pãozinho com manteiga, um pãozinho com queijo, é muito bom. E como ele faz parte do dia a dia do brasileiro, muita gente já percebeu que ele anda mais salgado no bolso. Deu uma subidinha boa, mas mesmo assim acho que não afetou tanto, acho que o pão não foi o mais afetado. Dá pra comprar? Ainda dá pra comprar. O pãozinho subiu quase 6% nos últimos 12 meses. Em algumas regiões, a alta chegou a 10%. Nessa padaria em Campinas, o reajuste foi de 7% no último ano. Uma alta considerada baixa pelos aumentos de custo. Desde que o dólar começou a subir, não parou de subir mais a farinha. E aí, junto com a pandemia, acredito que custo de diesel, também transporte, alguma coisa e outros fatores. O que impulsiona a alta é a dependência do Brasil na importação do trigo. Matéria-prima fundamental para o nosso pãozinho de cada dia. O ano passado, o preço médio do trigo, que estava na faixa dos 200 dólares a tonelada, este ano, já na média, já está a próxima 250 dólares a tonelada. No início do ano de 2021, nós estávamos com o preço do dólar próximo a 5,15, 5,16, quando começou o ano. A cotação atual está perto de 5,75. E nessa padaria, o cenário é o mesmo. O custo de produção do pãozinho subiu quase 35%, mas os preços continuam os mesmos. E segundo os proprietários, vão permanecer até quando for possível. O objetivo é manter as vendas, ainda mais em um momento tão difícil como esse, de crise econômica para muitos brasileiros. A gente, para ajudar o consumidor e manter o consumo em alta, a gente tem absorvido muito desse custo. Mas, inevitavelmente, uma hora a gente vai ter que repassar esse custo, não vai ter jeito. Ela vai ter que escolher, ou ela repassa o aumento do preço para o seu produto final, ou ela vai ter que amargar prejuízos mantendo a mesma margem sobre os custos, porque chega um ponto que vai ficar negativo e essas empresas não vão mais conseguir segurar essa situação. A gente vai ter que escolher, ou ela vai ter que escolher, ou ela vai ter que escolher.